Hoje a nossa missão é atravessar essas portas e a cada porta vai ficando mais difícil! Como eu vou quebrar uma parede de pedra? Vai, vai! Ih, acho que isso não é pedra! É isopor! Vai, rasga, rasga, tira, tira! Essa é a primeira porta! Vamos, Carol, vamos! Vai, tem que chutar, tem que chutar! Tá quebrando, tá quebrando, tá quebrando! Quebrou, quebrou! Tem uma bicicleta aqui dentro! Ih, mas essa bicicleta não é de verdade! Tá estranha essa bicicleta! Pega isso! Ih, olha aqui! O que é isso? Eu acho que a gente pode usar isso pra quebrar a próxima porta! Ih, tem uma chave! Pega essa chave! Você vai andar nessa bicicleta? Eu acho que não dá pra andar nessa bicicleta, mas eu vou tentar! Quebrou tudo! Tudo, eu acho que essa chave aqui abre esse cadeado! É, aqui a última porta é cheia de cadeados e a gente acha que precisa encontrar todas as chaves pra abrir todos os cadeados! Então vê se abre, vai! Abriu, 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 abriu! Abriu! Abriu o primeiro! E será que aquilo ali parece um celular gigante? Essa é a segunda porta e eu vou usar isso aqui pra quebrar ela! Não, Dudu, não precisa! É só abrir ela assim, ó! Caiu fora! Eu vou logo destruir essa porta pra conseguir atravessar! Tirar isso aqui pra lá! Eita! 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 Cremeto! Nossa, essa tá muito difícil e cada porta vai ficando mais difícil ainda! Força! Aí foi, tá quebrando! Tá quebrando! Isso! Agora eu vou dar um super chute e vai destruir! Agora sim, vem! Vamos entrar! Tem uma mão gigante aqui com unhas coloridas! Olha o que que tem nas paredes aí, olha! Tá escrito Guaraná e aqui Todd! O que que acontece se eu abrir? Eu vou abrir! E... Pega aqui, pega aqui, pega aqui, ó! Pega esse copo! Não, mas isso é água suja! Não, Dudu! Isso é Todd! Bota no copo! Será que é Todd isso? Uau! Tá saindo Todd do chuveiro! Que legal! Um chuveiro de Toddinho! É de verdade? Uau! Que legal! Essa porta tá muito legal! E olha o que tem aqui também! Tem também... Uma chave! Mais uma chave! Tira, 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 tira! Mais um que a gente conseguiu! Vamos então pra terceira porta, vem! Vamos, 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 vamos! É uma porta de Lego gigante! Que lindo! Vai, começa a tirar os Lego pra gente conseguir abrir ela! Vai, vai! Ih, eu não consigo! Eu não alcanço! Já sei! Usa a mão gigante, vai! Usa a mão gigante! Tá destruindo! Vai, 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 vai! Usa! Usa a mão gigante pra destruir tudo isso! Rápido, Carol! Ih! Tá quase, tá quase! Ih... Mas olha só, tem uma parede atrás! Mas como que a gente vai passar essa parede? Isso aqui foi super bom pra quebrar essa porta, então ela vai dar certo pra quebrar essa também! Sai, sai, sai! Que essa aqui vai dar certo! Aí, tá quebrando! Ih, uhul! Tá quebrando, tá quebrando! Ih, abriu inteira! Nossa, eu fui muito bom pra abrir essa porta, né? Muito! Um chapéu! Já sei! Já que eu tô com esse chapéu de mágica, eu vou fazer uma mágica e se der certo, todo mundo tem que deixar o like no vídeo, combinado? Tá bom, é um combinado! Se der certo a mágica, todo mundo deixa o like! Por que que você tá com a nossa foto? Porque eu vou rasgar ela! Não! Desnecessauro! O que que é isso? Eu vou rasgar toda a foto assim! Não! Desnecessauro! Vou amassar assim, bem amassado, assim! O que você tá fazendo? Que mágica! Nada a ver assim! Ninguém vai deixar o like! Você não tá fazendo uma mágica! Você tá rasgando e amassando! Não, mas olha só! Essa mágica é muito boa! O que que é isso? Como assim? Pronto! Você rasgou tudo e não tá nada rasgado? Não! Agora tá tudo inteiro! Como que você fez essa mágica? Tava tudo rasgado e agora tá tudo normal de novo? Você rasgou e desrasgou o papel! Essa mágica foi boa! Tem que deixar o like! Como que você fez isso? Rasgar e desrasgar! E olha o que tem aqui também! Mais uma chave pra mais um cadeado! Eu vou usar esse pé de cabra pra abrir a próxima porta! Vai, vai, vai! Abre logo! Essa aqui tá muito feia! Essa porta, olha! Tá tudo com essa faixa de proibido! Eu nem sei se a gente deve entrar aí! Não! Vou conseguir! Pera! Olha! O que que é isso? Que desnecessauro! Isso aí não é uma chave! Por que você tá girando igual uma chave? Deixa eu te mostrar como é que... Como que usa? Como é que usa assim, ó! Você pega e bate assim, ó! Pronto! Derruba, ó! Aí bate assim, ó! E vai derrubando tudo, ó! Assim que usa! Ih, não adiantou de nada tirar as madeiras! Ainda tem uma porta aqui! Ô, de casa! Claro que não tem ninguém, né? Aqui tá! Vai, eu vou bater agora super forte! Vai! Nossa, essa tá muito difícil mesmo! É! Vai, quebrou! Mais uma, mais uma, mais uma! Aqui tem uma marreta gigante! Olha só, olha só, olha só! Eu já sei pra que que ela é! É pra quebrar essa porta do lado, olha só! Ela é de tijolo! E eu vou usar isso aqui pra quebrar aquela porta! Mas agora, primeiro, eu vou pegar a chave que tá aqui dentro! Pega, pega assim! Ih, cadê a chave? Deve tá aqui atrás do quadro! Não! Essa é uma foto de máquina de pegar ursinho! Será que a gente precisa pegar algum ursinho? Vamos fazer assim! Vamos no shopping pegar um ursinho! Vamos, 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 vamos! Olha quantas fichas eu comprei! A gente precisa conseguir pegar! Ih, onde é que coloca essa ficha? Eu não sei! É aqui, ó! Aí, a gente vai conseguir pegar! Coloquei a ficha... O Patrick! O Patrick, o Patrick! Aqui, assim, pronto! É só apertar agora aqui e vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar! Quase! Ih, segunda tentativa da Carol de pegar um urso gigante! Vai, vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai! Ih, não conseguiu de novo! Sai daí! Deixa que eu vou tentar agora! Você não tá conseguindo pegar, não! Deixa pra mim! Ih, eu vou tentar pegar aquele amarelo ali! Então eu tenho que levar lá pro lado! Isso! Agora é só apertar esse botão aqui e... Ih, não peguei a nada, hein! Ih, não pegou nem vento aqui! Ih, eu não acredito! A Carol conseguiu pegar mesmo um urso! Se pegou o Patrick! Que legal! E olha a chave que a gente precisava! Ha-ha! Que legal! Eu vou abrir esse cadeado laranja! Que legal! Vai, tira, tira, tira! Estamos quase conseguindo! Ih, começou a sair fumaça! O que que é isso? Abre! Você não consegue! Deixa que eu te ajudo! Ih, tá enchendo de fumaça! Cadê o celular? Roubaram! Sumiu! O celular sumiu! Sumiu! O que que é isso? Tá saindo fumaça até por cima! O que que é isso? Tá pegando fogo! Chama o bombeiro lá! Tem que chamar o bombeiro! Tem que abrir logo! Vamos então quebrar essa porta de tijolo com essa marreta! Vai então! Ih, não vai ser tão fácil quanto eu pensei! Podia ter caído em você! Cuidado! Vai, vai! Tem que tomar muito cuidado! É muito difícil quebrar tijolo! Vai! Tá caindo! Tá quase, Dudu! Vai! Não! Quebrei! 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 Tem mini casinhas aqui! Casinhas? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui! Tem casinha! Mas eu não sei se eu quero abrir isso! Por quê? Vai que tem alguma coisa ruim dentro! Pode ter uma cobra! Mas pode ter algo bom também! Vamos começar por essa aqui! Tem uma tesoura! O que que eu vou fazer com a tesoura? Deve ser pra gente abrir a próxima porta! Mas com uma tesoura? É, vamos tentar! Acho que vai ser difícil, hein? Vamos ver o que tem nessa! Ih, aqui já tem algo melhor! Isso aqui é de cortar! Vamos ver o que tem nessa aqui! Ih, esse aqui é legal, hein? Olha aqui, olha! Tá, 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 tá! E o que será que tem nessa vermelha? A chave! Mais uma chave! É só abrir mais esse cadeado! E agora só falta um! Um cadeado! Só falta esse aqui! Que é dessa porta! Agora a gente vai ter que dar um jeito de arrebentar essa porta pra conseguir abrir! E essa é a mais difícil de todas! Porque tem corrente! Tem isso aqui que é uma cerca! E tem mais uma porta por trás! Eu vou começar usando essa tesoura pra cortar essa cerca! Ih, isso aqui é de cortar papel! Não corta! Será que corta essa corrente? Ih, não corta também! Bom, essa tesoura aqui não serve pra nada! Eu vou usar isso aqui! Isso aqui sim é cortante e vai cortar! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Olha aqui, tá cortando! Agora eu vou usar esse aqui super grande pra cortar a corrente! É só colocar aqui, será que vai cortar ou não vai cortar? Olha, cortou, cortou, cortou! Cortar aqui e cortou, cortou! Agora vamos cortar esse aqui também, vai! É só colocar aqui! Esse aqui é muito bom pra cortar a corrente! E cortou também! Pronto! Agora eu só tenho que terminar de cortar toda essa cerca! Pronto! Terminei de cortar e agora é só abrir a porta! Ah, não! Tá trancada! Quebrou, quebrou! E olha, essa eu acho que é a mais difícil de todas! Eu não aguento mais quebrar a porta! Eu vou tirar isso aqui, tá muito difícil esse monte de porta! Eu acho que essa aqui é a melhor ferramenta de todas e é por isso que eu vou usar ela de novo pra arrebentar essa porta! Vai então! Uau, vai! Nossa, tá arrebentando muito! Não acredito nisso! Eu consegui tirar a primeira, mas tem uma segunda porta! Será que tem a terceira? Será que tem a quarta? Será que tem a quinta? Será que são portas infinitas? A gente nunca vai terminar! Não, a gente tem que conseguir terminar! Vamos tirar isso aqui! Primeira camada da porta eu já tirei! Agora vamos pra segunda camada! Vai! Vai! Já dá pra ver lá dentro! Agora é só dar um super chute! Vai! Prepara e... Tem um exército de pinguins aqui! Ah, pinguins! É, olha só quantos pinguins tem aqui! O que será que tem nessa caixa verde? Não abre! Por que eu não posso abrir? Nós vamos fazer um combinado! Qual? Quem ganhar nesse desafio dos pinguins fica com a caixa verde! Quem perder fica com a caixa vermelha! Ai, eu não quero ficar com a caixa vermelha! Então é assim, né? Tem que colocar um pinguim aqui, né? Isso! Agora é a minha vez e eu não posso derrubar os pinguins! Ufa! Vai! Eu vou colocar mais um pinguim aqui! E... E... E aí, derrubou! Eu fiquei com a verde! O que será que tem nele? Nossa, que legal! Tem um super chocolate, tem um Kinder Ovo e tem um brócolis, que eu adoro! Vamos ver o que eu ganhei! Eu ganhei igual o seu! Você achou que ia ter algo ruim e não tem! Ah, mas deveria ter algo ruim, porque você perdeu no jogo dos pinguins! Não! É cheio de pimenta! Pode usar a colherzinha pra comer com pimenta! Ai, eu não quero! É Kinder Ovo com pimenta! Viu? Se deu mal, você perdeu, vai ter que comer com pimenta! Ai, eu não quero comer! Eu não quero comer! E aqui está mais uma chave! Essa aqui é a última chave e a gente vai conseguir abrir isso aqui! Vai, é só colocar aqui! Tá aberto! Vamos abrir, vamos abrir, abriu, abriu, abriu! A gente conseguiu! Pega esse celular gigante! Uau! Ele funciona de verdade? Ei! Ah! Ele não é de verdade verdadeira! É uma mentira mentirosa! Tem uma coisa aqui atrás! O que tem aí? O que tem aí? Não acredito! É um envelope cheio de dinheiro! Que legal! Foi muito legal passar por todas as portas! Olha só! Oh, foi muito legal!